DJ, Elison, DJ, Elison, 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 DJ, DJ, Elison Chegamos! Preparem-se para o surreal, os corações no mesmo beat Os corações no mesmo beat Porque ao vivo é muito melhor Playlists em altas mixagens você só ouve aqui Porque o que ele toca Ninguém toca O monstro chegou! O cara do momento! O showman! O monstro! O showman! Elison! 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 Bora, Elison! Vai, cobre a chapa, pai! Vai, vai, vai 5, 4, 3, 2, 1 Lavar! Pipoca, tu! 3, 2, 1 Bora, papai! Acelera! Acelera, 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 tudo, acelera, tudo, Elison, acelera, acelera, chama a loria Vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio, vai! Caralho! Aceite a... E quando ele está tocando, olha que a galera fala, quando o Elison tá tocando, ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é foda, 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 ele é foda. Açúcar Só que em cada cerveja hoje é isso Enquanto o sol do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Toma, 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 toma Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas Brilham como Dali, Jômei Vou gritar Não mudou mim Que te desejo Você é Grava tudo, Jômei Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Bora, Jômei Brasil Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Dúvidas não sobrepõe a paixão É tão pouco tesão Encontramos da cama Toma, 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 toma Vai, fogo, fogo Então fogo no partido Então fogo no partido Está o fogo no partido Está pegando, tá? Então fogo no partido Pegaram o toro Pegaram o toro Pegaram o toro Pegaram o toro Esse é o DJ Paulinho Galhe, DJ Elison Lá vai fogo Bora, Marcelinho Bora, Marcelinho Ele é o DJ Paulinho Amor Vai no caqueado, Lourinha Vai no caqueado Vai, vai, assim, assim Vai no caqueado Pra queeado Toma Vai no caqueado Cacqueado Toma, toma, toma O DJ já tá tocando E o rock tá desviado O DJ já tá tocando E o rock tá desviado É moleque doido Mostra como é que faz O moleque doido Mostra como é que faz 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 Salvo 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 Faz cara de mal Salvo Faz cara de mal Noxistado Bora Boa Calde ToCO Boa Fala no caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando Dança, 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 dança Faz um gagueado, faz um gagueado Dança, 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 dança A moleque doido, a moleca doida Cadê o cuzão, cadê o cabelão? Só um cuzão, só um camelão Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão, vai Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão Onde o Elison toca, meu irmão, é fofoca na certa É verdade, ó Fazendo fofoca onde o Elison vai tocar Fazendo fofoca onde o Elison vai tocar É o que, o que, o que é, o que é, o que é, meu irmão? Fazendo fofoca onde o Elison vai tocar Fazendo fofoca onde o Elison vai tocar Vem o dia Providencia Unidade Móvel de número 23 Aqui pra gente Cadê o Elison, cadê? Bora, 20 Fazendo fofoca onde o Elison vai tocar Fazendo fofoca onde o Elison vai tocar Puxa, papai Para, bem, dia Sal, sal, faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Vou mostrar que eu sou articão Vou mostrar que eu sou articão Toma, 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 toma Toma, que toma, que toma, toma Vai, 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 vai Toma, 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 toma Elison O que é isso por esse negócio aí? Um jeitinho que todo mundo gosta, Elison Três, dois, um, bora Qual é o homem que gosta de sair com a mulher do outro? Levanta o dedo E a mulherada Qual é a mulher que gosta de pegar o homem da outra? Levanta o dedo Já deu pra saber que ele tá ativo aqui com a gente Fora, Ju! Deixa na batida, deixa na batida Eu quero a torcida do Pai Sandu aí, botando o bracinho pra cima Quem bota fé que o Pai Sandu vai subir aí, papai Ninguém tá botando fé no Pai Sandu, meu irmão E a torcida do clube do Remo tá indo, tá? Pega do Leão Pega do Leão, Leão ganhou ontem, papai Quem é do Remo joga o bracinho pra cima Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Acelera tudo, Elison Vai! Vai! Vai, moleque doido, vai, vai, moleque doido Vai, 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 vai Toma, 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 toma! Você me perdeu Sal, 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 sal Nasceu o valor em mim China Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Um jeitinho que todo mundo gosta, seu bem Como? Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É o quê? É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Quem não deve nada pra ninguém vai cantar, hein? É o quê? Tá tendo Pedaço de desamor pra todo lado Tá! Tá sofrendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Baby! Oh, baby Me atende Vai, vai! Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Adriana Mixer! Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado Você quer? É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Avisa aí que eu acertei de novo Vem, safadão! Vem, safadão! Vem, safadão! Ali ele sou! Aí vai tudo, né? Porque na minha cama Tu tá falando Que me ama, me ama Me ama, porra, galera Me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Vai tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Ai, ó! Bora, Matheus! Ai! Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a língua Eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passa a língua Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Vai, safadão! Vai, safadão! Bora, padre! Solta o som, bebê! Dark DJ N. Zoom! Só você Com meu coração querer Já me enrovi com outras Mas não consigo E aí, Lombo! Bruno Demolino Também tá aí com a gente Da curva A Loeda da Marambaia A Loanjinho! Você vai ser Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê Bota neném Se não for você Não vai ser ninguém Diferente de tudo Diferente de todos DJ Ives E DJ Kuga Gosta de que? Gosta de que? Gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficam loucas Na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão E andam na minha rádio Gosta, 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 gosta Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Que eles ficam parados Aproveita o vulco pra sarra no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulco O vulco pro exter encerrou Aproveita o vulco O vulco pro O vulco pro externa Amor Pra suspeitar eenedor Passaram na socie Fugindo carroso F17 CB Asseu CD, macht ruim Você tem mais história da Pânia DALYELLISO Tá viciada né Acost Schulen da leve atlapa no baile Tu quer só uma tapa na raiva A도eiada né Acπαraction a leva atlapa no baile Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar com força Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem o que a boca Vou doidinho pra ver o seu peito Essa música é muita onda Na minha missão eu tô muito, seu ojo Na hora do que você tá, o jeito que a gente tá É assim, bebê, ó Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Vou ler que tá nessa pura harmonia que me contagia e me sentiu mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarrer no seu olhar, quase morrer E ela tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando Se rasga, Dana E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando Quero ver No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele jim Vai rebolando, vai rebolando Essa bunda, nessa festa Aí, meia-dia aqui comigo, rapidinho, meia-dia Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele jim Vai rebolando, vai rebolando Essa bunda Todo mundo ama o Cris Venha, 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 venha Deixa pra batida, Elison Vem, 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 vem E que tal outro lugar? Pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria E você completando meu dia Vem, será minha semana Meu fim de semana Meu feriado Vem, meio de controlado Alô, coração Beijo no teu coração Um, dois Alô, Ingrid Leonardo Oliveira e toda a nossa panelinha Com a gente, mano E o Márcio da TV Vem, 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 vem Entendi Três da manhã me chamando Sei, fala aí Só não precisa falar Eu te amo Quando a gente tava junto Você só vacilava E agora tá ligando essa hora Pra dizer que me amava 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 coisa nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Hoje é aniversário da nossa igreja Amiga Thay Alô, Filipinho Tu só lembra de mim quando tu quer Amava coisa nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava coisa nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Amava coisa nenhuma Isso que é vida Que o nosso amor nunca vire rotina Isso que é vida Transando todo dia Alô, midi da esquina Acorda até o lado Bora pra cima, pai Que o nosso amor nunca vire rotina Isso que é vida Bora, Marcelinho Isso que é vida Isso que é vida Três Dois Um Vai Mais uma Pra beber Isso que é Isso que é Isso que é Canta pra gente Ela tá querendo namorar E eu sei bem Onde é que isso vai dar Vai que o beijo encaixa Vai que arrepia Tem que encaixar Ela é herói Não ia por soltar na rua Ela é herói Não ia por soltar na rua Vem, vem Vem, vem Tenta, tenta, concentra Tenta 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 Ela vai jogar Joga Bora, bebê Bora, tchau Toma Toma Tenta E aí Alisson? Essa que vai estourar Estourou, estourou, estourou Vai! Lá no camarote eu tô bebendo só o whisky No camarote eu tô bebendo só o whisky Esquece a maquininha, hoje eu pago do cupê Esquece a maquininha, hoje eu pago do cupê No camarote eu tô bebendo só o whisky No camarote eu tô bebendo só o whisky Esquece a maquininha, hoje eu pago do cupê Esquece a maquininha, hoje eu pago do cupê É o W Beats, pô! Tá lançando mais uma pras cachorros Bárbara Labris lança braba, vai! Eu resolvi sacar do iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed, diz que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explora pros amigos Explora pros amigos Só na manhã, gente, bem reduzido, na moral Mas é que ela já fez a pose Tá de boa Já tá registrada Ela lleva subSch før na noite Nem trai na noite Nem trai na noite Intenta mais eu! É que ela já fez a pose Tá de boa Já tá registrada Ela lleva sub só na noite Te levanta底 Nem trai na noite Nem trai na noite Bora, Nil Pra cima, papai Galera tá de volta, né, meu irmão? Patrick Lobo Adriel e a Tia Paula Alô, Dudu Beni Para, 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 para Apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz Amor, na TJ, Filipinho no leilão Paulo Vitor, meu mano Apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz É isso, amor Rez, rez, rez no escurinho Proprio que não sou E aí, Lobo Bruno, Ninho, Demônidão O Alain Vitor O Rafael Vesco, papai É o gato Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Chegando, seguração Cara da luz Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Não, 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 não扇 não, 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 não pared Vai, vai Vai, na posição Vai, vai, na posição Chegando, seguração Os caras na luz Vai, vai, na posição Fazendo aqui Testão Meu são É o DJ do Ártico, rapaz! Sacude! Sacude! Eu faço mal, naquele pique eu faço mal Ficou magrinha, eu me amarro no pique Eu faço mal, naquele pique eu faço mal Ficou magrinha, eu me amarro no pique Eu faço mal, naquele pique eu faço mal Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Ficou magrinha, eu me amarro no pique Timãozinho! Ela senta rebolando, não via tendo a forma Cê vai ser notarica, hoje tá pelo amor Vai, 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 vai! Bibi a Maria Freitas também Alô, Mari! Aninha Brito! Cara de balsa, cara de bala Daqui a pouquinho tem essa galera aqui DJ Ellison! Toma, Toma! Ellison, DJ Ellison Subscribe! taxpayer 自由 Ficou magrinha! Sheitt Sheitt do Sem wraps Loucura, loucura Quem é que Pega, 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 João, pega, João Maradona Mixer Irmão, tem uma puxalha nessa fumaça aqui que quase eu vou embora Toma, Ericsson É mais um e não tem jeito não Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo O meu bonde tá passando novinha presta atenção Nós vai te patrocinar mas tem que dar um xerecão O meu bonde tá passando novinha presta atenção Nós vai te patrocinar mas tem que dar um xerecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Ela quer se envolver Tá querendo o perigo Quer acertar pros maloca Quer acertar pros bandido Tá loucona, tarada Tá acertando chamada Representa novinha Dando aquela que gata Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Essa apertou, não foi? Eu ero bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria Olha como é que tá recheado o negócio aqui comigo Mas não fui pra você Até que durou E de quanto tempo aqui Te faço um favor Essa merece o maldão Pule mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou Alô gringo Beijo no teu coração Beijo no teu coração Beijo no teu coração, gente Beijo no teu coração Nós já estamos realmente na réda final Aqui, infelizmente É isso, né? E pena só eu senti amor 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 Só eu senti amor Só eu senti amor Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você Só com esse pouquinho de você Mas olha essa vibe Esse fim da tarde Toda essa vontade de... São muitas informações, né meu irmão? Beijo no tempo E a vizinha, só quero ser O que é mais gostoso de encontrar alguém Te deixa à vontade Dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei Não pode imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada É mais importante E a vontade sincera De te mexer Querer ficar, sei lá Se eu poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente... A gente para, pensa e faz isso Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já desprecei a gata que eu tá A gente lá pro Sagitário mesmo É passar a noite e amanhecer lá, não tem problema Você tá batendo muito mais que um grau Quem sabe assim, ó Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu beijar, eu beijar, eu beijar Eu beijar, eu beijar Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu beijar, eu beijar, eu beijar E a gente sem dúvida alguma Agradece cada um de vocês que vieram hoje aqui Marina Jet Obrigado, gente Valeu mesmo Dia 17 tem o TBT Só música marcante Lá no oficial, galera Não vou não Já desprecei a gata que eu tava Eu vim aqui cantar, beber E passar raiva Ter sofrido na night Você tá batendo muito mais que um grau Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu beijo Vem, morenia Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Eu tava aqui pensando Imaginando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca E aí, Roberto Martins Beija louca Simbora Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebe O que eu faço com você bebe Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você bebe O que eu faço com você dever Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina E já falei pro coração Mexe com isso, não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma voa E no primeiro canto em que eu encosto Te acaba Vamos! Olha quem eu salvou Da mão caiu o copo E doeu Encontraram assim do nada Uma boca colada em outro cara Doeu Assim doeu E a cada cor foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Chorei, mas não olhei Pra dar Essa aqui é a tia Marinha, mas não olhei Tô sentando gostoso Com o óleo a bandido de zé Bora pro Sagitário, bora Tô gemendo com o óleo a banhoso pedido Só quem vai amanecer no Sagitário vai cantar Todo mundo, né? Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Sua boca é chamada e safada No espelado Nós dois choados É puxão de cabelo É tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Olha o Maniçó, olha o Jingo também aí, ó Bibi No espelado Os dois choados É puxão de cabelo É tapa ou na raba Vai, Gaguinho Oi Oi Toma Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu Vamos parar, mas a gente vai parar nesse estilo aqui, ó Um estilo de aparelhagem, meu irmão Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de... Falou, Samine Das cartas Beijo, meu amor Falando de amor Eu ia pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho no ouvido Eu sou seu tronco Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Que você me conquistou Na, 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 na Sabe, gente? Na verdade, a gente queria poder tocar muito, muito mesmo A vontade aqui de tocar pra vocês é muito grande Tem gente que tá chegando agora, mas o nosso horário é esse E a gente tem que respeitar, viu, meu irmão? Acê de farol aí, farol Que momento perfeito Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos, mas hoje... A Bianca do espaço Espaço dela está aí com a gente Ela é a Tuda E o DJ Regime de mão Não sei por que não atender Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama Essa não, né, Lomão? O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Alô! 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 DJ DJ Na moral e sempre, Alice Não, não, não canta não, não Tira pra passar Tirou pra tirou Estamos levando, estamos levando, estamos levando Amandilho da piscina do Bob Primeira vez que o amor se entrega E minha vida vai bem E você Chico da Bonanza Esporte O gringo do Bob também o da Vizinho Amo, te amo, te amo Bora, moleque Primeira que nem outro amor Meu coração foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez se querem saber verás Todo carinho que sinto por ti Já não sei O que o coração quer dizer Meu coração não sente Um coração que tanto te amou Aí, Elginho! Tu sabes que no mais profundo de mim Eu sinto o teu amor Tu me abandona, mas sai pequeno, né, mãe? Então foi uma ilusão Me lembro Ele é Claudiane Assim, bebê! Vai! Olha a Bialhinha Onde eu vou Pensei em você Bora, Paulo! Iris! Andirinha! Estão comigo! Elison Por onde eu vou Pensei em você Não aguento mais Olha o Conde já está aí com a gente O Conde é lá Nossa amiga empresária do Carmo Era aí meu amigo Professor Alain Aí, Alainzinho! Eu vou como se sou O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ Juninho consagrado Vou como se sou Vou como se sou Não lembra daquele dia lá? Aquela noite? Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Na moral e sempre Eu tava chateada sim Mas quer saber Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece Isso passa Sexta-feira à noite Pira-balada Se pudesse eu voltava ao passado E pra mim a terra gira Ao contrário Voltava aquele dia Puxa a carequinha! Show me! Aí, Alain! Patrick Lowe Meu nome nem mochão Será, meu engenho? Alô, Ramona TJ! Vem de sério que ele tá com a senha Hoje, meu irmão Colar nele que é só sucesso Minha amiga Jéssica E a Dai Prima Na moral, hein Dai, na moral Em nome de Leite Vai, sucesso! Johnny Silva Johnny Leão Todos os jones aqui com a gente O Ninho da Super Vip E o DJ Felipe Comissado Alô, Felipe! Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar a sua atenção Meu maninho e Jorginho Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra quê? Só pra tocar seu coração Eu sei Eu sei Uma picada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Então faz assim Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo A ver a mar Diga sim pra mim Case-se Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco Como quênula de mel Diga sim pra mim Espoca, Elison Vai, papai, é senhor! Vai, papai, é senhor! Deixa eu não bater não Deixa eu não bater não Joga essa mãozinha lá em cima Lá em cima Lá em cima Põe a mãozinha pra cima e grita Bora, Marcelinho! Bagulho doido Bagulho doido Tá doido doido? Tá muito doido? Bagulho doido Tem que terminar pra cima Showbiz! Ela veio quente E hoje eu tô fervendo Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Três, dois, um, vai! Vai, bebê! Assim, 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 assim E joga essa mãozinha E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Três, dois, um Canta! E amei quando não merecer Hoje sonhei Você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até o recorde Mais um dia Mas um dia se passou E a solidão Me sufocou Sonhos O meu engenheiro Toninho Imagina o quanto Ele disse Ele disse Isso gira, papai Gira, 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 bebê! Girando, girando É o Taisal de tá chegando Girando, girando As mãos pra cima Vai girando Girando, girando Aí novinha Vendo embalo E no final da certa Eu te pego no meu carro Girando, girando É o Taisal de tá chegando Girando, girando As mãos pra cima Vai girando Girando, girando Aí novinha Vendo embalo E no final da certa Eu te pego no meu carro Valeu, rapaziada! Valeu, Clube do Jete! Beijo no coração de todo mundo! Jéssica Aline Tá aí com a gente Gringo no pop O blaster O bicho na esquina E o maniçoba O maniçoba Gordinho Desse jeito Cê me deixa louca Tô dando A chica toda Na minha boca Eu sei que você Gaste o chupo Ela toda Só eu não tenho Outra Assim sou eu tão louca Tem que tirar o chapéu pra Deise Ela trouxe Foi uma van Hoje aqui pro show É a Deise A Robertinha A Rayana A Rani Sibere Briga Batetinha Mês Já se esgotou Na verdade Né? O que que é? Sexta-feira já tem Paula Fita DJ Ennis O I Love Pagode E muitas coisas boas Vão acontecer Sexta-feira No Paula Fita Sábado de que é? Fugiu Sábado estaremos em dois grandes eventos Um lá no Bemboí Lá no Begola E o outro na Cabanagem Né? Vamos fazer por lá E domingo Domingo estaremos em Orem Valeu gente Sou valeu Gente, vai ficando assim galera Eu sei que tá todo mundo muito afim de curtir Eu também tô De tocar pra vocês Mas a gente realmente respeita os limites Que nos passam E a gente encerra assim galera Beijo Vão com Deus Que papai do céu Os leve da mesma forma Que os trouxeram pro show do Elison hoje aqui A Melny Valeu Nara Valeu LG Tem que Não pode esquecer Valeu É pop É pop Na feia Sexta, sábado, domingo E segunda-feira Que papo é esse? O pop toca qualquer dia da semana bro É pop Saiu do Jornal Nacional Que o show do pop agora é profissional Já inventaram até dancinha Pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas Saiu do Jornal Nacional Que o show do pop agora é profissional Vai tentar até dancinha Pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas Vai voar Vai voar Família vai endoidar DJs velhos e Juninho Respeitados no Pará DJ Elison Vão 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 Vão